Essa mulher que vai ter a identidade preservada manteve um casamento por cinco anos. No ano passado, ela resolveu pôr fim ao relacionamento. Foi aí que o pesadelo começou. Muito ciumento e quando a gente terminou, ele não aceitou o fim do casamento. E com isso ele começou a me perseguir, a andar atrás de mim, a querer me atrapalhar. Foi nos meus empregos, aonde eu vou, ele está sempre perturbando, tentando ver se eu perco o meu serviço. Arrumando de multa, eu tenho que ficar chamando a polícia. É um conselhamento total. Inconformada, ela resolveu procurar ajuda. Para poder fazer a medida protetiva, para me resguardar um pouco mais. A Lei Maria da Penha, que protege vítimas de violência doméstica e familiar, existe há 11 anos. O benefício da medida protetiva é concedida por um juiz, que analisa caso a caso. Com a medida, o agressor é obrigado a manter uma distância física da vítima. O problema é que nem sempre é assim. Continua a mesma coisa. Eu não tenho direito de ir em lugar nenhum, nem de trabalhar eu estou tendo direito. Onde eu estou, ele vem em cima de mim, ele tenta me agredir, então eu não tenho sossego. Até dentro do ônibus, ele já entrou para me agredir. Esse juiz explica que o descumprimento da medida protetiva deve ser denunciado pela própria vítima. A primeira coisa que ela deve fazer é procurar ou a delegacia de mulheres ou chamar a polícia e lavrar um BO, que hoje se chama REDES. E a partir daí, comparecer à delegacia da mulher, que por sua vez irá levar esse problema ao conhecimento da promotora, que por sua vez vai requerer ao juiz que decrete a prisão do autor dos fatos, porque ele descumpriu a medida protetiva que a mulher tinha. A punição para quem desobedece à medida protetiva é a cadeia. Em geral, ele é preso novamente. O agressor, geralmente, ele não pode ir aonde que a vítima mora, aonde que a vítima trabalha, na casa dos parentes da vítima, como pai, irmão, geralmente os mais próximos, porque é onde a vítima possa estar. E também, dependendo do local onde a vítima esteja, por exemplo, em um bar, um restaurante, se o acusado chegar e ver que ela está lá, ele deve, por prudência, sair do local. Não que seja obrigado, porque senão ela pode chamar a polícia e dizer que ele está ali importunando ela, inclusive apenas com a presença dele. Em dez meses, o gabinete do juiz já acumulou 1.200 processos referentes à Lei Maria da Penha. Desse total, quase metade dos agressores continua perturbando as vítimas. Cerca de 40% dos agressores voltam a perturbar a vítima. E a gente vê hoje em dia que tem muita gente na cadeia por causa dessa lei. Eu, agora, sou o único juiz da Maria da Penha desta comarca. Nós temos aí por volta, eu creio hoje, a última informação que deve ter 70 pessoas presas aqui, coisa que nunca teve antigamente, só por causa dessa lei. Quando eu vejo ele, eu fico com medo. Não sei se deveria, mas eu tenho medo. A gente não sabe, a gente fica desprotegida.